Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, não esqueça de deixar seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Bem galera, estou trazendo um site aqui muito legal para você ganhar nanos, a criptomoeda nano, vendo vídeos e fazendo alguns falsos aqui também, mas principalmente vendo vídeos, você vai se cadastrar, vou deixar o link na descrição, bem fácil galera, só preencher um pequeno cadastro e logo que você fizer o seu login, deixa eu entrar na minha conta, é que eu estou na minha conta né galera, logo que você fizer o seu login, no site, você vai vir nessa opção aqui, deixa eu ver aqui, você vai vir nessa opção aqui, ganhar né, aí tem opções né, indicando né, que é o programa de afiliados, para você ganhar 1% dos ganhos dos seus afiliados, ver vídeos, tarefas e pesquisas né, deve ser citado as pesquisas e tem algumas falsas aqui, vou mostrar para vocês depois, de nano, já está tudo reunido aqui galera, para você ganhar nano, aí você vai vir em ver vídeos, essa é a principal forma aqui do site né, ver vídeos, ó, assista 10 vídeos por dia, e a cada vídeo você vai ganhar 0,001 nanos né galera, duração dos vídeos, eu já vi um vídeozinho já, vamos ver um vídeo aqui, vamos ver como é que é, você vai clicar em ver né, eu acho que tem que deixar o vídeo rodando né, tem autoplay, aí vai passando a barra aqui embaixo galera ó, a barra vai aqui embaixo né, aí aqui no final vai aparecer próximo vídeo né, ó, aí você vai para o próximo vídeo até dar os 10 vídeos aqui, entendeu, e aí deve ser contabilizado né, é outra forma de ganhar, ah, sua carteira galera, vai vir aqui em conta né, endereço né, é, aqui o endereço de depósito, se você quiser mandar nano para cá né, tem uns joguinhos aqui, você pode apostar nano né, por isso que eles tem essa opção, de você fazer depósito, é, pagamentos aqui, retiradas galera, acho que o mínimo são 10 mil nano toches né, 10 mil, essa toche de nano, você já pode sacar né, aí você bota essa carteira nano aqui, o bom da nano galera, que ela é o pagamento instantâneo né, todas as criptomoedas aí, é uma das que tem o pagamento mais rápido, você já faz o saque em segundos, já cai lá na tua carteira, muito boa nano, é, tem também as pesquisas que eu mostrei a vocês né, quase ninguém faz aí, torneiras ó, as faucets, aí aqui tem as principais faucets de nano né, tem a nano faucet, eu tenho um vídeo bem antigo aí no canal que eu fiz, sobre essas torneiras, a free nano faucet e a get nano ponto, get nano né, a get nano aqui, essas três faucets aqui reunidas aqui também né, então é isso aí galera, trazendo para vocês aqui ó, até aqui tem jogos também, você pode jogar, não é um conselho né, aqui tem aposta, tipo um cassino né, indicando ó, você pode ganhar nanos indicando aí, você ganha 1%, né, ó, quando você indica usuários usando o link abaixo, você receberá 1%, depois disso, para cada pagamento recebido pelo seu indicado, você receberá 1% desse pagamento também né, é a pessoa fazendo aí, vendo os vídeos, fazendo as falsas aí, jogando. Bem galera, trazendo também aqui um airdrop da Exchange Goku né, Goku Markets né, tá fazendo um airdrop aí, você se cadastrando, tá ganhando 5 dólares pelo cadastro, no tokens deles né, ainda não tem previsão de pagamento, aliás, dizem eles que pagam é, logo que foi aprovado seu KYC né galera, aí você vai se inscrever, mas que são bem básica aí, vai confirmar seu e-mail, aí vai cair no site né galera, vai cair aqui no, vai cair aqui no Exchange né, pra você fazer o KYC, vai ter que fazer o KYC, você vai vir aqui na opção né, na sua carinha aqui, no bonequinho, Delegate né, é só fazer a inscrição no KYC galera, e indicar também, aí você vai vir aqui na opção KYC, vai fazer seu KYC, que eu já estou sob pendente, aprovação né, ele vai pedir a famosa foto da frente, foto de trás, e a foto segurando a carteira, escrito Goku, a data e a sua assinatura, você tira a foto né, da selfie, e envia aqui, nos campos aqui que tem pra enviar, só isso galera, aí logo após a aprovação, você já recebe os tokens do, da Exchange né, você também pode indicar, vindo aqui no programa de referências, você também ganha a mesma quantidade indicando, pra cada indicado aí, que você fizer né, pelo seu link entrar aqui, se cadastrar na Exchange. Então é isso aí galera, trazendo nesse vídeo aqui, trazendo a Play Nano né, onde você pode ganhar nanos, vendo vídeos, e esse airdrop aqui da Goku. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se ainda não inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, valeu!